Salve, salve galerinha, beleza? A Raiz de Gamer com mais um vídeo, antes de dar início ao vídeo, né? Queria mandar um salve aí para o Máfia dos Flogueiros, Alisson Oliveira, Pinox TV, LPR Simulator e Passarelli, pessoal que comentou aí no último vídeo, né? No penúltimo vídeo, melhor dizendo. Então, galera, tá aqui, ó, o download aí de mais um skin para a Scania, tá? Do Lindomar aí. Eu tô fazendo mais para essa Scania, galera, porque o caminhão aí que eu curto jogar aí, né? Um dos caminhões que eu gosto e também o que eu tô aprendendo, né? Como eu falei nos vídeos anteriores aí, eu tô aprendendo como esse caminhão veio com a template, tudo certinho. Tá mais fácil, mas aí aos poucos a gente vai tentando trazer coisa diferente aí, beleza? Se você achar algum bug aí, alguma coisa errada aí, você desculpa nós aí, como eu disse, a gente tá aprendendo. Então, mais uma skin aí, essa aqui vai ser a do... A grafitada com coringa, tá? Vou colocar esse nome aí, skin grafitada coringa. Tem esse coringa aqui atrás, aqui. Beleza? O grafite. Tem o adesivo do Valeu Pai aqui. Lembrando que os adesivos aí, o crédito do Yuri Werneck, ok? Então tá aí, galera, mais uma skin aí para quem curte aí jogar com essa Scania. Lembrando que em breve aí, eu vou estar trazendo aí para outros caminhões, tá? Tô pesquisando aqui, vendo os tutoriais para poder aprender a fazer melhor aí as skins. Beleza? Mais uma vez aí, queria agradecer a galera que tem se inscrito no canal aí, você que tem acompanhado os nossos vídeos. Se você é novo aí no canal, ou ainda não é inscrito, se inscreva aí. Deixa um like aí para dar uma força aí para nós. Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? E é isso aí, galerinha. Então tá aí mais um skin. Espero que vocês curtam aí. Podem estar deixando nos comentários aí também as suas opiniões aí, alguma dica, alguma skin que você queira aí, mesmo que seja para outro caminhão que a gente vai tentar fazer aí e trazer para download para vocês. A princípio, como eu disse, eu vou começar com as skins, tá, galera? Futuramente, quem sabe aí, a gente pega amanhã aí nos edits do caminhão, do reboque e traz uns mods diferenciados aí para vocês, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer de coração mesmo a todos aí. E a nós. Tamo junto. Raide Gamer. Valeu. Fui. Fui.